Amor, que valor foi aquele descontado na minha conta? Valor de que? Aquele valor foi descontado na minha conta e aqueles papel de curso ali Ah, eu não te disse não foi? Não, falou não Ah, eu cheguei tão cansada do centro que eu acabei esquecendo de falar É, não, não, pra essas coisas você não conta não, não tem? Eu vou fazer um curso Curso de que? De depilação Ah, tu vai só trabalhar depilando mulher agora, né? Eu? É Eu ia trabalhar com mulher mais, quero não, meu filho Desistir até de ser cabeleireira, nem com cabelo de mulher eu quero mexer mais Tô fora, eu tô me livre E tu vai depilar o que? Mulher é muito complicado, cheia de mimimi, cheia de feixe cru Cheia de, não quero Vou fazer um curso de depilação, sim Mas só vou depilar homem Sai fora com esse negócio Sai fora com esse negócio Não Não, você não vai fazer Não Eu tô ficando doido mesmo? Eu te pergunto qual o problema de depilar homem Tu acha que eu vou deixar Tu tá depilando homem Vendo homem pelado Qual é o problema? Eu não sou acostumada a se depilado não Mas eu sou seu marido Sim, mas eu vou ser profissional, meu filho Não Olha aqui, ó Olha pra mim, ó Profissionalismo em pessoa Não Após você não vai fazer esse curso Tu acha que eu vou perder mais de 3 mil reais? Não, mas você não vai Não, você não vai fazer esse curso Não vou mesmo Você não vai Meu filho, é mais de 3 mil reais esse curso Tu não viu o negócio que saiu, não? Eu posso perder 10 mil, mas não tô nem aí Tu não viu o negócio que saiu da tua casa, não? Eu vou lá cancelar esse com o seu curso Se cancelar, perde o dinheiro Oxe, eu não me importo Mas escuta, eu vou ficar fazendo o quê? Não, não, você vai ficar em casa Eu vou trabalhar de quê, pelo amor de Deus? Você vai ficar em casa sem fazer nada E eu dou as coisas pra onde? Não, eu não aceito isso, não Não Eu não quero Eu escute Eu não digo Eu não digo Eu não digo Eu não digo Olha pra mim Não, peraí Vindo de tu não vem coisa boa, não Por quê? Olha as coisas que tu inventa Olha pra mim Hã? Eu não quero mais trabalhar com mulher Você sabe Faz tempo que eu vinha reclamando Que as mulheres são chatas Fiquem enchendo o meu saco E por que tu não foi fazer outra coisa? Tu sabe reclamar Que outra coisa que eu vou fazer Na área da beleza? Outra coisa Outra coisa Outra coisa Mas tu quer logo Tu quer logo ver o homem no logo? Eu já fiz de manicure Não gostei Cabelaria que trabalhei por um tempo Mas eu não gosto Não tô gostando mais de mulher Eu só quero saber Leon, né? Tu não tá gostando de mulher E tu não é mulher, não? Mas eu não gosto de trabalhar com mulher É muito chata Enche o saco Reclama de tudo Nada tá bom Homem que é mais tranquilo Não Tudo tá bom Fica quietinho lá na aldeia E pronto Vou fazer depilação Não, você não vai fazer depilação Vai não Vou sim Você não manda em mim? Eu sei que você não manda em você Mas eu vou lá cancelar seu custo E olha Eu até já paguei Como é que tu vai cancelar um custo Se o custo foi eu que fiz Eu não cancelar nada não Meu filho É Se conforme E olha pelo lado bom Você vai ficar depilado Eu não vou olhar pro lado bom nenhum Eu não vou olhar pro lado bom nenhum Não Não tem negócio do lado bom não Uma delícia pra mim te usar Bem que é piladinho Eu não vou olhar pro lado bom